Perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Podemos nos assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? Meus irmãos, minhas irmãs Vocês que nos acompanham Através das nossas redes sociais Através da nossa página no Facebook Através do nosso canal no Youtube Você que nos ouve Através da rádio Aliança 92,1 Qual o segredo da verdadeira felicidade? Primeiro, conhecer Jesus Foi o que ouvimos no Evangelho No vigésimo primeiro domingo do tempo comum Quem sou eu? Jesus assim perguntou Aos seus discípulos Conhecê-lo É Ser feliz No vigésimo segundo domingo do tempo comum Jesus disse Que para permanecermos Na felicidade Nós temos que segui-lo Nós temos que tomar a nossa cruz Não olhar para trás Continuar o nosso caminho Ele não prometeu Que seria fácil Mas disse Que estaria conosco E teríamos a vida Neste vigésimo terceiro domingo do tempo comum O Senhor Nos dá Pistas Para permanecermos Na verdadeira felicidade O perdão E o amor São A essência Da felicidade Por isso Meus irmãos E minhas irmãs A liturgia da palavra Deste domingo Ela nos quer apresentar Jesus A sua palavra As suas ações Como verdadeiro modelo Para ser feliz Para ser cristão de verdade Ouvir a palavra Trazê-la ao coração E torná-la Concreta Em nossa realidade Eis O reino Assim Presente no meio de nós E poderíamos Nos perguntar Como Chegar a esta Felicidade Como Torná-la Realidade Este trecho Da profecia De Ezequiel Assim Diz o Senhor Ao profeta E pelo profeta Para nós Quanto a ti Filho do homem Eu te estabeleci Como vigia Para a casa De Israel Logo que ouvires Alguma palavra De minha boca Tu os deve Advertir Em meu nome Sabemos Que no tempo Dos profetas As cidades Eram protegidas Por grandes muralhas Por causa de Guerras Invasões E sabemos Que por muitas vezes O povo do Senhor Foi levado Em exílio A cidade foi invadida Tudo foi destruído E sabemos Que nestas cidades Fortificadas Com muralhas Haviam Sentinelas Homens Que estavam Em vigia Em vigília Observando Observando Se algo De ruim Poderia estar Aproximando-se Da cidade Bem como Também Se estivesse Chegando Um mensageiro Para trazer A paz Estes Estavam De prontidão Para trazer Uma boa notícia Uma má notícia Mas para Para alertar O povo Para que eles Pudessem Se salvar Ou permanecer Na paz E aqui o Senhor Diz ao profeta Ezequiel E dizendo Ao profeta Ezequiel Também diz A nós Vocês São sentinelas São Arautos A voz De vocês Deve Refletir A minha voz E dizendo Do profeta O Senhor Diz A ele Quando ouvires A minha palavra Dize Ao povo E que eles Possam mudar O seu proceder Em meu nome E o profeta Vai dizendo No Transcorrer Deste Pequeno Fragmento Do livro Da profecia De Ezequiel Dizer ao povo Para fugir De tudo aquilo Que é contrário Do Senhor Dizendo ao povo Para se afastar Do seu mau caminho E voltar Para o Senhor Esta é a missão Do profeta Esta é a missão De todo aquele Que recebe A palavra Do Senhor Tirar o povo Do mau caminho E voltar o povo Para o Senhor E o Senhor Diz assim Através do profeta Se o ímpio O pecador Ouvir A tua voz E voltar Para mim Ele será salvo Se não Por sua própria liberdade Estará longe De mim Mas você Deve insistir Porque salvando Uma vida Alcançarás A salvação E terás a vida Terás a verdadeira Felicidade Porque ganhastes Um coração E este coração Se une A vontade Do Senhor Por isso Através do profeta O Senhor Alerta o seu povo A voltar-se Para Ele E também A ser um sinal Dele Para todos Para que todos Possam andar No caminho Do Senhor Para que todos Realmente Possam Buscar o Senhor E encontrar nele A verdadeira felicidade Vivendo conforme A sua vontade Por isso O salmista Assim Traz a nós Esta resposta Para encontrar A verdadeira felicidade Que é estar com Deus Nós não podemos Fechar o nosso coração Nós devemos Ouvir sempre A voz do Senhor Nós devemos Sempre Permitir Que a palavra do Senhor Venha A nossos corações Que ela transforme A nossa vida Que ela transforme O nosso proceder E assim Nos coloquemos Diante da presença Do Senhor Que é o pastor Que nos conduz E que nos reconduz E assim Viver felizes E assim Voltar Para o caminho Por isso O salmista Ao cantar O salmo 94 Ele está assim Ele está assim A dizer Para o povo Para nós Que hoje Ouvimos esta palavra Que os vossos corações Estejam abertos A palavra A palavra do Senhor Como foi dito Pelo Senhor A Moisés E de Moisés Ao povo Hoje O Senhor Diz para nós Chema Ó Israel Ouve Ó Israel O que o Senhor Quer te falar Ama O Senhor Teu Deus Amando O teu irmão Vivendo O amor E assim Serás feliz É isso que Jesus Quer nos fazer entender Neste trecho Do seu evangelho Trazido a nós Por São Mateus Jesus está a ensinar Os seus discípulos E ensinar a nós O caminho Para a felicidade O caminho para Deus É o perdão Por isso ele vai dizer Se o teu irmão Pecar contra ti Vai corrigir Mas em particular A sós contigo Se ele não quiser Te ouvir Chama testemunhas Se ele assim Também não quiser Te ouvir Chama a igreja Se nem a igreja Ele ouvir Que ele seja Tratado como um pagão Que ele seja Tratado Como Um pecador público Mas é interessante Observar Aqui Que Jesus está dizendo Aos seus discípulos E a nós Neste caminho Sempre Deveis agir Com misericórdia Porque mesmo Diante dos pecadores Públicos Mesmo diante Dos pagãos Jesus teve misericórdia Este é o caminho Para conhecer Deus Este é o caminho Para seguir o Senhor Este é o caminho Para sermos felizes O perdão O perdão É ponte Que conduz Ao céu O perdão É segurança De que realmente Estamos no caminho De que não voltamos Para trás Por isso Jesus Diz aos seus discípulos E diz a nós Se viveres assim Tudo O que for ligado Nesta terra Vai ser ligado No céu E tudo O que for desligado Nesta terra Será desligado No céu Mas não Deixemos De ser Ponte Não deixemos De ser Alicerce Ser um homem E ser uma mulher De fé É também ser Sinal do perdão De Deus Porque se assim Formos Realmente Cresce em nosso coração A fé E a nossa oração Realmente Ela se torna Caminho seguro Para a vontade Do Senhor Porque No final deste evangelho Jesus assim Vai dizer Se dois Ou mais Se dois Três Quatro Estiverem reunidos Em meu nome Eu estarei No meio deles Se estes Procederem Conforme a vontade Do Pai E trazerem em si Os desejos E os anseios Do meu coração Eu me manifestarei No meio deles Porque eles Estarão vivendo A vontade Do Senhor Não serão Apenas palavras Não será Apenas decoração Será realmente Essência Do Deus Que é misericórdia Por isso A preocupação De Jesus Em ensinar Este caminho Aos seus discípulos E ensinar Este caminho A nós Não se conquista Nada Sem o perdão Não pode dizer Que ama Se não perdoa O perdão Quebra A barreira O perdão Quebra O coração Endurecido E faz E faz novamente Este coração Bater No compasso Do amor De Deus É interessante Ouvirmos Dos nossos santos Este caminho De felicidade Sandra Terezinha Do menino Do menino Doutora Da igreja Possuía Um desejo Muito grande De amar Deus Plenamente Constantemente Mas no convento Havia Uma irmã De comunidade Que a maltratava Muito Não entendia Por que Ela tinha entrado No convento Tão cedo Porque Ela demonstrava Tanto amor E tinha uma certa Dificuldade Com Terezinha E Terezinha Começou a nutrir No seu coração Também esta dificuldade Por ela E um dia Diante do Senhor No Santíssimo Sacramento Ela perguntou O que eu vou fazer E o Senhor Colocou No centro Do seu coração Isto Não quisestes Ser o amor Na igreja Ame Esta irmã E Terezinha Descobriu Este caminho De felicidade Quebrarei A dificuldade De relação Pelo amor Pelo amor O amor Abre caminhos O amor Faz com que Conheçamos Jesus Realmente O amor Faz com que Realmente Sigamos Os passos Do Senhor E o amor Garantido Pelo perdão Nos traz A verdadeira Felicidade Ontem Celebramos Santa Teresa De Calcutá Um fato Também interessante Da sua vida Foi que Certa vez Um credor Por não receber O pagamento Das irmãs Tomou tudo Que elas possuíam Para dar Para os pobres E quando ele saia Com tudo aquilo Que elas haviam Comprado deles Ele viu Que Santa Teresa De Calcutá Sorria E ele Ficou Inquieto Com aquilo E perguntou A ela Por que você Não me odeia Por isso Que eu estou Fazendo Ela olhou Sorrindo Para ele E disse Como te odiar Se Deus Te ama Tanto Como te odiar Se Deus Te ama Tanto E permite Que isto Aconteça Para que eu Aprenda O que é o amor E é isso Que São Paulo Está querendo Nos trazer Nesta carta Aos romanos Não podemos Dever a ninguém O amor Claro Não podemos Dever nada A ninguém Mas principalmente O amor Nunca pode ser Uma dívida Ele sempre deve Ser uma oferta Porque Amando o próximo Nós cumprimos A lei Nós entendemos Todos os Dez mandamentos E vamos Entender Que amando O próximo Esse amor Que não faz Mal a ninguém Nós estaremos Cumprindo O que Deus quer Nós estaremos Abrindo o céu Abrindo o céu Como disse Santa Maria Gorete No momento Da sua morte Alexandre Serenelle Havia A esfaqueado 14 vezes Ela estava Para morrer E o padre Ele faz Uma pergunta Você o perdoa Ela sim Diz Sim Eu o perdoo E mais Quero que um dia Ele esteja comigo No paraíso Aí está O verdadeiro segredo Da felicidade Daqueles que querem Seguir a Jesus Amar como Jesus Amou Sonhar como Jesus Sonhou Pensar como Jesus Pensou Viver como Jesus Viveu Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar O fim Do dia Eu sei que eu dou Me iria Muito mais Feliz Sejamos arautos Desta notícia Que é o perdão Para que os corações Se abram a palavra Do Senhor E encontrem no perdão E na misericórdia O caminho mais seguro Para Deus E assim Possam amar Sem medidas Porque também Como nos ensina Santa Tereza De Calcutá No fim No dia do julgamento O que nos pedirá O Senhor No fim Seremos cobrados Pelo amor Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do Senhor